E aí, treinador! É balanjo, marido! É balanjo, marido! É balanjo, marido! Eu aqui não presa Vai lá que não porta E se eu perder Pouco me importa E aí, treinador! O capo da minha eixada Era um capo bacana Não era de Guatambuco Era de Anacaiana Um dia lá na roça Me deu sede toda hora Joguei o capo da enxada E joguei a enxada fora Enxada que não presta A faca que não porta E se eu perder Pouco me importa O capo ia lá de uma onça Preparando pra tirar O Estado de São Paulo travessou pro Paraná A caça que eu atiro, eu juro que não escapa A cartucheira falhou, peguei a onça no tapa Cartucheira que não presta, vaca que não porta Se eu perder, como me importa? A CIDADE NO BRASIL